Força Rússia continua a avançar em Ucrânia ou em Hira, negociação se pendente. Força Rússia continua a avançar em Ucrânia e domingo, também a negociação bilateral em Hira, negociação se pendente. Porto-vos, Ministério da Defesa Igor Konashenko, a Força Armada Rússia destruiu a nossa infraestrutura militar ucraniana, a mudança que atuou a Riturçin Lima desde o início da operação. A Riturçin Lima desde o início da operação, a Riturçin Lima desde o início da operação. Força Armada Rússia nos bloqueia rotos de Kersônia no Berdyansk e a parte sul-Ukrania. O Ministério da Defesa Igor Konashenko, a total membro militar ucranian atuou a Riturçin Lima desde o início da operação. O Ministério da Defesa Igor Konashenko, a tropa Rússia Lungansk, a avançar a quilómetro de Riturçin Lima, a captura de uma Sira-Rússia Skastia no Morotovu, enquanto a tropa Sira-Rússia Donetsk a avançar a quilómetro de Riturçin Lima. Frente. Leucemédia local, ministro Moza firma, Força Aérea Russianiana, Proteia Central Elétrica Chernobyl, Hamutukoguarda Nacional Ucrânia. Presidente Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Domingo Lyubá, Leucemédia Social Kulia, Ucrânia concorda a Tuhalo Conversação com a Rússia e a Bielorússia Ucraniana na fronteira Besikmuta e o Frates. Acordo a Tuhalo Conversação com a Reta Onadaalan durante o telefone e ida entre Zelensky e o presidente da Bielorússia, Alexander Lukashenko. Zelensky rejeita a Rússia e oferecem a Tuhalo Negociação com a Bielorússia. No Iratempobadak, na Haldiscurso, a Viro Ida, no Iratempobadak, na canal Telegram, na fonte de Delegação Kremlin, na Tuhana e na Bielorússia, nosem pronto a Tuhalo Negociação com a Ucrânia e a cidade de Gomel. Obrigado.